Ah não, mano, até agora, filhão, ô, chama ele aqui, tá acreditando não? Bora, filhado, cê tá aí parado por quê, fi, ó o tanto de mina aqui, caralho, bora, porra, cê tá aí parado por quê, tio, bora beber, bora desandar, olha aqui, tio, bora, caralho, bora, porra, levanta aí, doido, levanta aí, caralho, fechou, 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 tô chegando, eu vou atrás de cê, hein, vou atrás de cê aí, doido, ó, bora desandar, bora, 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 b A menina tão enlouquecendo Tequila na boca perdendo a noção Gravão de Brasília batendo O ritmo do paredão Tem vídeo rodando nos grupos Não tem hora pra acabar Os graves vão fazendo turum-tum-tum Enquanto ela desce e não parava Para, olha, dança, desce, perde a timidez Parei pra contar e já passou das dezesseis Ela para, olha, dança, joga, desce Com a bunda no chão É prestada, delícia, não vai dar pra embora não E ela para, olha, dança, desce, perde a timidez Parei pra contar e já passou das dezesseis Ela para, olha, dança, joga, desce Com a bunda no chão É prestada, delícia, não vai dar pra embora não E ela se... Luca me liga chamando pro frevo A todo momento Essas doninha gostosa do gueto Cê sabe eu não aguento Quando elas passam exalando o cheiro Eu paro no tempo Escalação top e o bonde é pesado Não, aqui não tem erro Os olhos cheios de maldade Ela chega no pique fazendo freestyle pra mim Curte o que o grave que bate em Brasília é covarde Perguntas vizinhos Aqui não é quadrilha Mas só tem bandida braba O grave no turu-tuturo E as mina rebola no para-pa-para-pa-para-pa-para-pa-para E já passou das dezesseis E ela para, olha, dança, joga, desce com a bunda No chão é prestada, delícia, não vai dar pra embora não E ela se...